Na pegada de roqueiro, saiu o Svernato Estremece quando ela desce, bate na bunda no chão No baile do vaqueiro, bate da capucadão No baile do vaqueiro, bate da capucadão Estremece quando ela desce, bate na bunda no chão Estremece quando ela desce, bate na bunda no chão No baile do vaqueiro, bate da capucadão Estremece quando ela desce, bate na bunda no chão Estremece quando ela desce, bate na bunda no chão No baile do vaqueiro, bate da capucadão No baile do vaqueiro, bate da capucadão Estremece quando ela desce, bate na bunda no chão Estremece quando ela desce, bate na bunda no chão Estremece quando ela desce, bate na bunda no chão No baile do vaqueiro, bate na bunda no chão O baile do vaqueiro, bate na bunda no chão O baile do vaqueiro, bate na bunda no chão Estremece quando ela desce, bate na bunda no chão O baile do vaqueiro, bate na bunda no chão Estremece quando ela desce, bate na bunda no chão